Chegou informações para a gente que aqui na área de lazer, na pista de skate, teria pessoas consumindo drogas perto de crianças, e dá para constatar isso, possivelmente aquelas duas, três pessoas que estão ali estão consumindo maconha, na presença de várias crianças andando aqui na pista de skate, o rapaz deita ali, três pessoas, ali olha a moça, dá para ver soltando a fumaça ali, o outro rapaz também está usando drogas, fumaça, jogando a fumaça para todo canto, isso aqui é na área de lazer, aqui na pista de skate, tem uma moça de bermuda, jeans, camisa preta, rapaz de calça bege, camisa branca, outro de bermuda jeans também, camisa marrom, dá para ver que eles não se incomodam com as crianças que estão aqui no local, dá para ver ali, várias crianças aqui no local, e eles não se importam nem um pouco de ficar na presença deles usando drogas, possivelmente seria maconha, mas dar maconha para ir para alguma droga mais pesada não seria muito difícil, já que não dá para ver nenhum tipo de policiamento aqui nesse local, um local público, bem próximo aqui da prefeitura, um local bastante frequentado por crianças, olha lá, eles comentam, conversam, fazem gestos com as mãos, levantou, olha, e o tempo todo fumando a maconha deles, não se importa com o que está acontecendo ao redor, sentou de novo, olha lá, a moça solta fumaça toda hora, o rapaz ali também de blusa marrom também, dá um sinal, vamos ver aqui, a moça levantou, dá para ver aqui se ela está, e aí é